Vamos começar aqui a aula 3, separei aqui o pente, programa simples, vamos ver o que a gente pode fazer, a gente estava vendo um ponto de fuga, dois pontos de fuga, agora vamos ver, três pontos de fuga e um pouquinho de anatomia, sabe quando a gente vê uma história em um quadrinho e de repente o super herói, como o superman, ele está voando, ele está acima dos prédios, para fazer esse efeito é relativamente fácil, vamos, finge que isso aqui é uma linha reta, acho que isso aqui é uma linha reta, acho que isso aqui também esse ponto aqui, tá, ele é ponto de fuga aéreo beleza? quando a gente trabalha com uma vista um pouco diferenciada, a pessoa está muito embaixo, a pessoa está muito em cima, a gente usa um ponto de fuga aéreo, então as linhas que elas seriam verticais não vão ser mais verticais, vão ser ligadas no ponto de fuga e as linhas que seriam horizontais serão ligadas no ponto de fuga aqui embaixo da nossa linha do horizonte você marca aqui embaixo, onde vai ficar o tamanho do seu prédio e vai ligando, ligando, ligando lá para cima a mesma coisa aqui aí vocês ligam novamente então a ideia é basicamente essa agora vamos fazer ao contrário, tá, ponto de fuga aéreo e vai ficar lá embaixo nossa linha do horizonte vai ficar aqui em cima esquece que assim, normalmente quando eu faço, é, os pontos de fuga eu já fiz errado então quando eu faço os pontos de fuga tem que fazer com um lápis um pouco mais um pouco mais, é, duro depois para finalizar você usa um lápis um pouco mais macio um pouco mais E aí Esse ponto de fuga aqui fica fora normalmente da folha, ele tá muito próximo esses dois, tá vendo? Mas seria interessante se esses dois ficassem fora da folha, vocês podem colar com o durex outra folha de sulfite pra baixo, outra folha de sulfite pra cima, pra tanto pra linha do horizonte como pro ponto de fuga aéreo, que no caso tá aqui embaixo, ficar fora da tua folha de desenho, entendeu? Tchau! 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 já começam a ter um efeito como se você estivesse sobrevoando num helicóptero, por exemplo como se o seu herói estivesse flutuando voando lembrando que toda que você for fazer porta, janela tem que ligar tudo nos pontos de fuga conforme vai ficando mais longe lá pra baixo as janelas vão diminuindo lembrando sempre de ligar no ponto de fuga, ele tá aqui embaixo e do lado aqui a janela estiver saindo as janelas do lado esquerdo do prédio você vai ligar pro lado esquerdo do ponto de fuga você vai colocar a janela do lado direito, liga pro lado direito do ponto de fuga nada de colocar a janela assim reta vai ficar fora da perspectiva tem que ligar sempre no ponto de fuga então era coisa bacana um dois três quatro cinco seis sete oito quando a gente vai trabalhar com perspectiva com anatomia humana normalmente uma pessoa adulta, alta, como um herói é bom colocar sempre oito cabeças tá por que oito cabeças? porque através da cabeça que você mede o resto do corpo então a primeira cabeça tem exatamente uma cabeça depois mais uma cabeça e você acha o peito do teu boneco mais uma cabeça e você acha o umbigo a linha de cintura mais uma cabeça você coloca um trapézio aqui seria o quadril mais duas cabeças e você acha as coxas mais duas cabeças e nós temos as pernas e costumamos a meia cabeça pra fazer os pés lembrando que a gente tem uma coisa chamada batata da perna aqui então é sempre bom fazer se o pé tá de lado só vai fazer atrás se o pé tá de frente vai fazer dos dois lados aqui na linha de cintura se você for fazer um compasso usar um compasso você descobre a altura dos cotovelos só que olha só a gente não tem esse ombro assim grandão eu costumo fazer uma queda o antebraço vai ter mais ou menos o tamanho da cabeça mais um quarto da cabeça eu costumo usar dois trapézios pra prever a mão a mão pra quem não sabe se quiser medir ela tem três quartos da cabeça vai ficar um personagem alto tá bom e dá pra se fazer aqui um um herói pode colocar músculo pode colocar o que for necessário pra transformar esse cara aqui no teu herói ou na tua heroína com um cara bem alto bem grande esquece que se o personagem for homem não coloca muita cintura não senão ele vai ficar muito efeminado mas se o personagem for mulher coloca um bumbum mais redondo e uma cintura mais fina então essa aqui é a proporção do corpo humano tá? pra aprender a desenhar os detalhes depois eu vou fazer cada aula uma coisa por exemplo uma aula só de cabeça uma aula só de braço uma aula só de peito uma aula só de mão mas eu acho que com essa estrutura aqui vocês conseguem desenhar qualquer personagem heróico que vocês quiserem tá? por enquanto é isso aí tá? quem gostou aí dá um curtir quem não gostou também aí tchau tchau